O meu terceiro clube como técnico profissional foi na década de 2000 e ainda você era um técnico jovem, a gente estava buscando experiências, quando eu tive a oportunidade de receber o convite de treinar o Remo na Copa João Avelange. Então foi uma experiência fantástica, onde a gente ficou muito gravado na minha memória. A campanha que nós fizemos, o crescimento que eu tive aqui como técnico, porque foram oito meses de muito aprendizado, de muita experiência, de realmente dirigir o meu primeiro clube de massa, com uma torcida gigantesca, onde eu aprendi a conhecer um pouquinho mais o clube do Remo, como a sua torcida, a paixão da torcida, já na época era gigantesca. Então foi uma experiência que marcou muito, uma história vencedora nos anos 2000, o Remo atingiu o acesso e a partir disso eu sempre tive uma conexão muito forte com as pessoas que trabalharam dentro do clube na época e marcou muito a minha trajetória. Eu saí do ano passado também, eu já tinha um, passei por um processo de Covid de 30 dias aí, que foi muito difícil, perdi 12 quilos, então a minha saúde física principalmente estava muito debilitada e sente que quando não tem mais força para ativar um processo de trabalho, é evidente que você tem que ter a consciência de sair. Eu fiquei torcendo para o clube, de longe à distância, mas com muitos amigos aqui dentro e foi uma pena porque a gente viu o esforço de todos, no ano anterior, pelo acesso e o clube praticamente, faltando oito rodadas, já estava quase com a permanência garantida e infelizmente não conseguiu se manter. A gente teve passagens boas dentro do clube do Remo, mas perdemos uma Copa Verde no passado, eu não consegui terminar a Série C em função da Covid, a parte decisiva. Então, o desejo de conquista é muito grande, porque a gente sabe que vitória atrai vitória e uma conquista principalmente pelo que representa o projeto esse ano do Remo de novamente buscar um acesso e daria uma alegria nova a todos, uma força mental dentro do grupo enorme. Então, para isso que estão todos novamente se empenhando ao máximo por essa conquista. Eu acho que ela vai ser fundamental, fundamental porque a primeira parte da decisão é dentro do Baenão. A gente sabe o que representa um clássico repaque dentro do estádio, é um campeonato à parte. Sempre foi tradicional pela grande rivalidade das duas equipes. E nós temos total respeito ao adversário, mas como seria importante o torcedor ter paciência, porque do outro lado tem uma boa equipe também, muito bem dirigida. E nós precisamos dessa força da arquibancada, sem sombra de dúvida. Eu acho que é um arco considerado fundamental para o nosso entusiasmo. Eu sempre falo que nós temos que ser o termômetro da arquibancada, mas é um momento também que a torcida tem que empurrar o time pela própria dificuldade que vai ter dentro do clássico. E aí E aí E aí Tchau.